E aí, censuradas! Gente, eu postei um vídeo aqui semanas atrás dando dicas de como descobrir se a sua crush é lésbica. E pra minha surpresa, muita gente mandou mensagem perguntando como descobrir se você mesma é lésbica. Então, eu decidi dar algumas dicas aqui nesse vídeo e espero que ajude de alguma forma. Mas antes de começar, eu já vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho, porque temos vídeos terças, quintas, sábados e domingos, sempre às 15 horas. Então, vamos pro vídeo! Galera, é o seguinte, o título desse vídeo tá voltado pra lésbicas porque é o foco do meu canal. Mas as dicas que eu vou dar aqui servem pra qualquer pessoa que tá na dúvida se é LGBT. Pra começar, eu vou dizer pra vocês que a orientação sexual não é preto no branco, entendeu? Acho que por isso mesmo a nossa bandeira tem várias cores, todas as cores do arco-íris. Existe um vasto espectro de orientações sexuais e você vai ter que ir experimentando realmente pra ver o que é que te atrai mais, o que é que dá mais certo pra você. Por isso, inclusive, muitas vezes a gente confunde o que a gente é, o que a gente sente e isso é absolutamente normal. Até porque não existe uma fórmula matemática pra dizer o que é que você é. Mas é claro que existem algumas dicas que podem facilitar a nossa vida e nos ajudar um pouco aí nessa jornada emocional tão complexa que é nos conhecer, digamos assim. Eu acho que a chave de tudo é experimentar. Se permita viver o que você tá sentindo. E também, se você experimentar e ver que não deu certo, que não é aquilo que você quer, não tem problema nenhum, entendeu? Várias pessoas que eu conheço que são definitivamente heterossexuais já experimentaram ficar com pessoas do mesmo sexo e continuam heterossexuais. Isso não faz a menor diferença. Então, não tem problema você experimentar. Isso não faz mal nenhum. Não tenha medo de se permitir. E se tiver medo, dê um jeito de passar por cima dele porque vai valer a pena tirar essa dúvida da sua cabeça. Independente de qual for o resultado. Outra dica que eu acho que pode ajudar muito é você pensar e avaliar o motivo pelo qual você começou a se questionar sobre a sua orientação sexual. E outra dica que eu acho super válida é você tirar um tempo pra pensar sobre o tipo de relacionamento que você quer pra sua vida. E depois que você entender que tipo de relacionamento é o ideal pra você, você pode pensar sobre que tipo de pessoa se encaixa melhor nesse tipo de relacionamento, entendeu? Próxima dica é esqueça os rótulos. Se você está na dúvida, você não precisa se rotular. Então não cai na onda das outras pessoas de ficarem perguntando, enchendo o saco porque não interessa pra elas. A vida é sua. E você se rotula como você quiser e se você quiser. Minha próxima sugestão é que vocês prestem muita atenção a como se sentem na presença de pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto. E faça aí a sua própria análise. Outra coisa que eu acho essencial é você começar a frequentar lugares LGBT. Seja festa, barzinho, livraria, café, boate, o que for. Porque assim você vai poder conviver com pessoas LGBT, com pessoas do meio e vai poder entender mais sobre a realidade da gente, o que está se passando na sua cabeça, talvez até encontrar alguém pra conversar sobre isso, alguém que está do outro lado, entendeu? Com certeza isso vai ajudar muito. Minha próxima indicação é que se vocês tiverem alguém que confiam muito e que saibam que não tem problema com esse assunto de diversidade e tudo mais, se abram com essa pessoa porque é uma pessoa que te conhece, que tem intimidade com você e que vai poder ter uma conversa sincera, entendeu? Então às vezes isso ajuda você a se entender um pouco mais, a abrir a sua cabeça, a ver possibilidades, sabe? E provavelmente essa pessoa é alguém que pode até te ajudar a tentar as outras dicas que eu dei aqui. Mas tem um porém. E eu quero que vocês prestem muita atenção a essa dica que eu vou dar agora. Não saiam contando pra outras pessoas, pra muita gente, entendeu? Sobre essas dúvidas que estão na sua cabeça, sobre essa experiência que você está passando. No máximo com uma ou duas pessoas em quem você confia muito. Porque é uma coisa que você deve viver primeiro individualmente, entender tudo, sacar o que está acontecendo e ter certeza pra depois abrir isso pra outras pessoas. Caso contrário, é muito provável que as pessoas te confundam mais ainda, tentem colocar coisa na sua cabeça e isso não vai ser legal. Então preze muito passar por isso longe de interferências externas. E nem pense agora em se assumir. O importante mesmo é você se entender e se descobrir. Depois, no futuro, caso você realmente tenha certeza que você é LGBT, aí sim você vai mudar o seu foco para pensar em como se assumir. Ok? Outra sugestão que eu vou dar é assistam e leiam conteúdos LGBT. Filmes, revistas, livros, séries, canais do YouTube. Enfim, tudo o que vocês puderem. E percebam em que aspectos que vocês se identificam mais com as personagens da história. Porque assim você vai poder ver como as coisas funcionam, vai poder se entender melhor. E ainda se diverte ao mesmo tempo, né? E a minha última dica, mas não menos importante, é não tenha pressa. É muito comum que você fique em dúvida sobre a sua sexualidade. Praticamente todos nós ficamos, então isso não quer dizer nada. porém, geralmente, esse processo de descoberta, de se entender, de se aceitar até, realmente demora, não é fácil, mas é algo que vale muito a pena. E que você só precisa ter calma, entendeu? E deixar as coisas acontecerem no seu tempo. Tenha em mente que você não tem obrigação nenhuma de se definir imediatamente. Ou se você sentir essa urgência, se rotule mesmo e mude esse rótulo quantas vezes você quiser, porque você tem esse direito, entendeu? Bom, essas foram as minhas dicas. Eu também fiz um vídeo sobre a minha própria experiência de me descobrir lésbica. Então, se vocês quiserem assistir, vai estar aqui no card e na descrição do vídeo, onde também está a minha caixa postal. Então, se vocês quiserem mandar lembrancinhas, cartinhas, seja lá o que for. Se puderem, coloquem o arroba de vocês juntos para eu poder agradecer, falar com vocês lá pelo Instagram, tá bom? Inclusive, já aproveita e me segue lá nos Instagrams que estão aqui na tela e se inscreve no meu outro canal, que se chama Vicky Fakini Atriz e vai estar aqui no final do vídeo. Um beijo e até depois de amanhã. Vicky Fakini Atriz 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 Vicky Fakini Atriz